o dia tomando nosso café da manhã aqui mesmo no hotel comprando esses don'ts para experimentar e parece ter uma cara muito boa vamos ver se realmente tá gostoso e amores hoje meu bom dia vai ser direto do Central Park não repara que vai acontecer empacotada é porque tá muito frio gente acordou cedo hoje é o nosso último dia aqui em Nova York na verdade a gente vai estar aqui amanhã de manhã só que amanhã de manhã nem conta né a gente só vai acordar e ir para o aeroporto nosso voo é às 13 horas para o próximo destino que vocês vão descobrir só no próximo vídeo então assim uma parte aqui do Central Park da outra vez a gente já conheceu porque o Central Park é imenso enorme mesmo de verdade é imenso mesmo e uma parte a gente conheceu da outra vez que a gente veio então hoje a gente ficou de mim só no local que a gente não tinha vindo ainda né porque a gente fica repetindo os mesmos locais que a gente já conheceu é a gente não vai conseguir conhecer o resto das coisas que a gente tem vontade de conhecer então por isso que o vídeo tá ficando um pouco corrido tem vezes que eu venho aqui despeço de vocês tem vezes que eu não despeço é muito cansativo a gente sai cedo e ando o dia inteirinho é legal a gente ama fazer isso mas é meio cansativo mas eu tô tentando gravar o máximo para vocês seja comprinha seja o destino o dia a dia comida preço das coisas para vocês querem saber para vocês terem uma média quando vocês virem quanto vocês vão gastar né com hotel com roupa alimentação eventos passeios então tipo assim o que eu tô tentando fazer meu máximo apesar da correria da viagem eu tô tentando para poder ficar com pressa eu cansei mas enfim vou começar o dia de hoje já então se você não tá inscrito no canal se inscreva deixa o like e acompanha aí porque vamos ser muitas aventuras tem mais uns 10 dias 11 dias por aqui vai ter muito vídeo aqui vamos deixar esse canal de vídeo viagens e depois nós voltamos para a rotina de artesanato e estilo de vida assim no trabalho se eu pudesse eu viajava todos os dias da minha vida e aí a gente vai entrar e ver como é que funciona se é grátis pago e eu tô super empolgada tá eu não consegui conhecer o castelo lá de boston que eu comentei com vocês a gente chegou aí na porta mas estava fechado a gente já veio para cá é na sexta de manhã assim meio dia e só abriu no sábado então a gente resolveu ir nesse para ver como que é e gente esse trabalho aqui é perfeito acho que tem duas épocas que o centro parque fica perfeito na época do outono e brimavera né brimavera verão e no inverno a gente não tava tão bonita assim não porque tinha caído todas as folhas mas olha que coisa mais linda e olha que perfeita olha essas folhas e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.